Vai puxando a linha, né, velho? Puxando. Ai, meu Deus do céu. Piu? Faz ela na vertical. Segura a vara mais pra cima, velho. Calma, velho. Calma, velho. Caramba, é que você não sabe como ele tá lutando aqui. Quer ver, Guilherme? Nossa. Segura a vara aqui, 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 assim. Vai essa mão, a outra mão. É. Fuma a outra mão. Não, vô, calma. Aí. Calma, vai. Nossa senhora. Vai. Quer que te ajude aí, vô? Quer que te ajude, vô? Filmou? Filmou? Tô filmando aí, tá filmando aí. Eita, vai agora aí. Gente, eu falei que ia pegar um peixe pro meu neto Guilherme, só que eu não dou conta. Eu não dou conta. Eu peguei um dourado. Eu e o meu neto, e o meu, e o meu, e o meu velhinho. Nossa. Eu, eu peguei, gente. Vocês não acreditam. Ai, meu pai do céu. Agora eu tô dando gosto pro meu neto tirar. Que isso é com ele. É pesado por caramba. Não é, Guilherme? Não é, Guilherme? É vinho? Vocês querem ver? Maristela Garcia pescou um dourado. Uhul! Pesquei um dourado, gente. Ai, que lindo. E agora meu neto tá tirando. Que belezura. Vem, pega, pega, vem. Vai, Guilherme. Vai devagar, que ele tá cansando. Ô, rapaz. Olha o tamanho. Quantos quilos, amor? Calma aí, calma aí. Pega o alicate, que ele tem dentro. É? Calma aí, Guilherme. Presta pra cá. Vou soltar a linha. Calma aí. Voltei. Não. Não? Cuidado. Tô pegando, vô. Olha aí, gente. Tô pegando, vô. Não, cuidado que ele tá saindo. Gente, eu peguei esse peixe aqui, enorme. É um dourado. Cuidado, amor. Vai devagar. Não, eu quero tirar os outros. Não, eu quero tirar, Guilherme. Vai lá. Vai lá. Calma, calma. Calma. Tirou? Calma, bem. Calma. Ele vai sair, vai sair. Agora dá pra tirar. Solta aí. Já chumou, bem? Já. Vou pôr ele na rágua. Aí, adeus. Foi. 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 Foi.